E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Desde já, muito obrigado por vocês estarem assistindo este vídeo com mais uma aula a respeito da história da América Latina seguindo o nosso livro, né? Aliás, nosso não, mas o livro que nós estamos lendo organizado pelo historiador Leslie Beattel e no nosso encontro de hoje nós iremos conversar a respeito do artigo escrito pelo professor emérito John Lynch professor emérito da Universidade de Londres, no caso ele faleceu no ano de 2018 e dedicava os seus estudos também à história da América Latina e, em especial, no caso deste artigo ele dedica o seu estudo à Igreja Católica na América Latina entre 1830 a 1930 Desde já, quero agradecer a vocês e que vocês possam gostar desta aula Eu sou Victor Maccioni, professor de História e, nesse momento, vamos dar início à leitura uma revisão, na verdade, uma breve apresentação do que o John Lynch escreveu em slides Então, a apresentação está organizada em alguns slides As nossas leituras não estão seguindo a ordem com base nas páginas, né? Ou seja, nós não estamos seguindo, por exemplo, da página 1 até a página 100 de uma forma linear Nós estamos de forma... por etapas, então, em alguns momentos nós iremos avançar em algumas páginas depois nós iremos retroceder como uma forma de que você possa entender melhor o conteúdo Tudo bem? Então, eu espero que vocês gostem deste conteúdo Vamos iniciar com uma série de perguntas também e finalizar com as considerações finais a partir da leitura do próprio texto Nós teremos três momentos de leitura do texto, o qual eu irei ler para vocês de alguns parágrafos pontos estratégicos para que vocês possam entender melhor o conteúdo e eu espero que vocês reflitam sobre ele e vejam a importância não apenas da Igreja Católica aqui também nós iremos embora o autor, obviamente, dê esse destaque a ela mas pensemos também nas concepções como que as religiões, os sistemas de crenças são importantes para o ser humano e também para a construção histórica da América Latina sempre a partir do ser humano, é claro Tudo bem? Então, vejamos isto de uma forma bem didática Ok? E vamos em frente Então, deixe neste momento compartilhar com vocês a tela Está aqui Certo Ótimo Deixa eu ver Está carregando Certo Ok Beleza, então vamos lá Neste momento nós temos aqui Ótimo A Igreja Católica na América Latina de 1830 a 1930 Um recorte temporal de 100 anos no caso do nosso autor Calma Nosso autor, John Lynch Esta aula está sendo gravada na cidade de Boa Vista capital do estado de Roraima e que possa ser difundida por todo o Brasil pensando sempre, claro em história, no ensino de história que isto ajude tanto alunos como professores a respeito deste tema Tudo bem? Então vamos Vamos lá Neste momento o professor a respeito do autor John Lynch foi professor emérito da Universidade de Londres no caso dedicou os seus estudos em um momento também entre 1974 e 1987 também foi diretor dos estudos latino-americanos na University College no caso e sempre com esse foco e tendo como um recorte temporal um período de 100 anos em que contempla um período colonial da América Latina como também um período pós-independências nas Américas nas Américas, no caso em especial na América Latina Embora ele tenha como ênfase, né destaque a colonização espanhola neste artigo ele também cita o Brasil de forma de maneira cirúrgica é claro não se aprofunda mas de uma forma muito importante e interessante para que nós compreendamos também como que a Igreja Católica se comportou nesses 100 anos de 1830 a 1930 tudo bem? lembrando é claro que sempre quando o assunto é recorte temporal no campo da história nós temos uma um debate quanto a um processo até entre aspas violento naquela ideia de você consolidar você rachar você dividir um período e por vezes nós esquecemos aquilo que antecede e por vezes nós esquecemos também o que acontece posteriormente a ele certo? dicas para entender o texto e aqui nós não vamos iniciar a partir do século XIX uma forma interessante de você ver esse conteúdo é explorá-lo vendo entre aspas olhando para trás e como que o campo das artes visuais são muito interessantes para nos ajudar nesta área como por exemplo a leitura do quadro do Pedro Américo com relação à primeira missa realizada no Brasil o quadro foi realizado séculos depois da primeira missa ela de fato aconteceu a toda uma leitura imaginária um ponto fixo no caso voltado à cruz à luz no caso os povos indígenas nas bordas vamos dizer assim nos extremos nos limpos na parte periférica do quadro à leitura à luz sempre com destaque à cruz e no caso aos portugueses isso é um processo claro de um exemplo de colonização a leitura quanto à chegada uma visão até um tanto quanto messiânica isso cabe muito debate então como que o quadro do Pedro Américo sobre a primeira missa no Brasil pode ser um ponto de partida para esta e para a sua aula professor ou seja veja como que essa presença da igreja católica na América se faz estar atrelada junto ao processo de grandes navegações não apenas na América mas também em outros continentes certo então a gente pode fazer essa ponte ah mas isso foi antes do período antes do século XIX maravilhoso isso reforça a importância de nós estudarmos também a respeito da igreja católica não apenas da igreja não apenas da igreja católica é claro por favor mas também de outras religiões por exemplo nós vamos ver com relação a presença dos protestantes na América e como que a região da Guanabara Rio de Janeiro tem uma influência uma história a respeito disso também já no período colonial certo nós vamos ver isso em breve na aula ok nós temos também como pontes que nos ajudam a entender o texto pesquisem sobre o racionalismo pesquisem as correntes filosóficas da modernidade conteúdo esse que você estuda quando é o fundamental dois no componente curricular história você começa a estudar a partir do sétimo ano reforçado no oitavo no oitavo no ensino médio reforçado a partir da segunda série depois revisado na terceira série certo então tudo isso tem uma concepção tudo isso influencia no que aconteceu durante o século XIX tanto nos conflitos como nas ideias nos embates as alianças e etc as novas concepções ok e que refletem até os dias de hoje tudo bem então você tem uma ponte anterior ao recorte temporal do do John Lynch o período de estudo do John Lynch né de 1830 a 1930 e o posterior que isso isso começa por você você observa faça um trabalho de observação que nós vamos depois colocar na parte das perguntas por exemplo a concepção né quanto racional de antes ciência e fé isso muito promulgado durante a chamada idade média né hoje ciência e razão por quê isso é bom isso é ruim como que isso influencia por exemplo na chamada secularização né da sociedade porque é importante a transdisciplinaridade como a sociologia sociologia a filosofia também no que tange ao iluminismo no que tange ao positivismo no que tange ao materialismo histórico e para compreender como a igreja católica apostólica romana se comportou a partir do século 19 é uma forma muito interessante de nós observarmos e estudar também a chamada santa aliança aliança que você estuda no período napoleônico né na escola às vezes você fica nossa o que que isso tem a ver por que que isso é importante e tudo mais às vezes ela fica um pouquinho solto mas ela faz parte do ponto de vista histórico como também uma ideia de manutenção de preservação em defesa da fé católica apostólica romana tudo bem aqui nós temos algumas divisões no caso do texto nós não iremos seguir isso à risca ok nós temos a introdução igreja pós-colonial padres os prelados e os povos Roma reforma a renovação a religião do povo o que ele está querendo dizer com a religião do povo religião popular etc o protestantismo positivismo e as relações e as reações do catolicismo aqui no caso junto com esse capítulo nós temos a ponte com a primeira confissão de fé das américas a igreja e o estado numa era secular a chamada secularização e depois você pincar uma pesquisa sobre esse significado a Europa como um continente pós-cristão e isso é um contexto atual que começou com muita na verdade antes mesmo do século XX mas no entanto no século XX é que ele ganha muita força e que se arrasta até hoje no século XXI uma leitura teológica cristã a Europa é considerada como um continente pós-cristão e isso já é conversado desde os anos 60, 70 a religião e a reforma e a revolução considerações finais e aí na verdade anterior a igreja em 1930 entre a tradição e a modernidade essas são algumas divisões algumas são dicas aqui no caso como ponte com a confissão de fé das américas como a Europa como um continente pós-cristão essas são orientações apenas para facilitar o nosso entendimento para com o texto algumas perguntas simples que cabem também porque por vezes nós lemos já de um modo automático uma concepção que é nos passada no entanto ela é muito mais ampla e uma delas é a palavra religião na descrição desse vídeo você vai ver um vídeo muito didático do professor Leandro Karnal em que ele explica a origem da palavra religião como ela é uma concepção moderna a palavra religião vem do latim religare ela é muito atrelada ao cristianismo embora a gente precise também verificar em relação a outras concepções o que é religião o que são sistemas de crença por exemplo se religiões morrem ou não e etc o próprio significado também da palavra igreja o que significa a palavra católica porque embora a palavra católica vem do grego católicos e que ela está atrelada a algo de união de junto uma ideia universal e no entanto hoje se você falar a palavra católica você irá associar a igreja católica apostólica romana ou a igreja ortodoxa por exemplo no entanto o significado da palavra é muito mais amplo certo tudo isso você pode pesquisar depois com calma em alguns links que estarão disponíveis na descrição uma outra pergunta muito interessante seria o ser humano uma pessoa religiosa ou seja ele possui uma natureza religiosa como algo intrínseco a ele o que você acha você já se perguntou sobre isso seria o ser humano por natureza pela sua criação religioso no que você acredita no que você apega qual é e aí já uma outra também uma outra pergunta que nós podemos fazer sobre o que é fé certo e aí na região em que você mora quantas organizações religiosas existem você já estudou sobre algumas delas você congrega em alguma delas em alguma em uma delas ou em algumas não sei como é o sincretismo você tem interesse você acha que é perda de tempo você acha que hoje as religiões não tem espaço na sociedade o que você pensa sobre isso deixe nos comentários reflita converse com os seus alunos de uma forma sábia paciente e aí uma pergunta como é a atuação das igrejas e de outras organizações religiosas no seu município já se perguntou sobre isso então ficam algumas dicas para que você possa entender melhor esse conteúdo também refletir a partir da sua realidade a partir da região em que você vive certo na introdução ele já inicia falando da chamada igreja no período pós-colonial ou seja ele fala como que as consequências para das independências na América Latina como as divisões perda de recursos conflitos com o Estado certo diante dessa tradição que os espanhóis e principalmente também os portugueses trouxeram né para a América então as consequências e o para alguns o início né digamos assim da de uma secularização né no continente volto a dizer aqui nós não podemos resumir né a a história da América Latina somente a igreja católica apostólica romana por favor não cometam este equívoco tá não nos esqueçamos da das cosmovisões das sistemas de crença das religiões né que as populações indígenas possuem né outras outros sistemas de crença e outras religiões que vieram junto com os europeus as religiões de matriz africana no Brasil por exemplo né então estejamos atentos a isto não resumamos a igreja católica como a história da América Latina do ponto de vista religioso somente a igreja católica reforço isto tá bom uma frase muito interessante que o professor John cita é que a religião era em toda América Latina uma religião do povo no caso a religião católica né e o grande medo da igreja no século XIX não era não foi a deserção das massas até porque isso acabou não acontecendo como almejavam os positivistas como almejavam os primeiros grupos né já ao final do século XIX no século XX uma perspectiva do materialismo histórico mas a apostasia das elites porque em alguns lugares as elites que estavam que tinham uma hegemonia é claro que a concepção de elite é muito mais ampla mas aqui ele se refere a elite econômica elite política né mas essa apostasia essa saída essa segregação no caso ele menciona as as independências e como que elas dividiram a igreja porque você tinha aqueles que eram monarquistas aqueles que eram republicanos né no caso do Brasil a família real era católica era muito católica no caso você tem essa essa questão atrelada isso vai ser isso vai irá refletir no processo de independência do Brasil que nós iremos verificar já já nós vamos identificar também será que isso não aconteceu em Roraima essa aula está sendo gravada no estado de Roraima então nós vamos ter alguns debates muito interessantes sobre isso e aqui nós temos vários textos que podem auxiliar um exemplo é a tese do professor Jaci Guilherme Vieira professor da Universidade Federal de Roraima com o texto missionários fazendeiros e índios em Roraima disputa pela terra é um texto é uma tese que é muito utilizada na universidade assim como em alguns concursos e esse debate referente a expulsão deserção retirada de missionários de missões em algumas regiões devido a conflitos com algumas elites por exemplo então é um debate muito interessante e que se faz presente até os dias de hoje ok nós também temos a ação da Santa Aliança aquela aliança formada na Europa pós-napoleônica com a ideia de restaurar o que entre as palavras restaurar aquilo aquilo que Napoleão havia modificado no caso e havia essa pressão porque eles eram católicos apostólicos romanos monarquistas também e temiam que reconhecer as independências poderia resultar num processo ainda maior de secularização de deserção de apostasia com relação a fé católica apostólica romana ele cita as crises no padroado ou no patronato como direito do rei a conferir os benefícios eclesiásticos que passaram a ser reivindicados pelos governos nacionais ou seja pelo estado foi colocado na mão de políticos que eram liberais e você já tinha uma concepção também com o chamado agnosticismo a concepção do ateísmo e do agnosticismo ela no século 19 começa a ver os seus primeiros passos sendo acentuados sendo acentuados já no século 20 e claro século 21 com relação ao enfraquecimento ele menciona as regiões sem bispos por exemplo o que representa se você não tem um bispo você não tem uma liderança você não tem a quem consultar você não tem a quem pedir ajuda etc ele cita por exemplo no México ele fala muito do México muitos dos textos que nós lemos se você for ver as aulas anteriores falam do México com uma redução de um terço dos padres vacâncias em igrejas como por exemplo na Bolívia na Venezuela isso também vai acarretar consequências econômicas é claro como diminuição de dízimos taxas como batismos e casamentos na página 416 ele fala desse contexto também uma coisa muito interessante que apesar de todos os problemas não houve um grande cisma como já aconteceu na igreja séculos anteriores como como o surgimento da igreja ortodoxa por exemplo ele fala que a igreja embora você tivesse a ameaça do estado de um estado inicial de um estado nacional dos estados nacionais nas Américas na América Latina no caso eles ainda estavam enfraquecidos ainda eram confusos você não tinha uma ordem ainda hegemônica no sentido e consolidada você vai perceber isso quando no processo de fragmentação da chamada por exemplo Grande Colômbia o projeto de Bolívar de uma grande nação em que ele fracassa e vai você tem os processos de fragmentação de divisão nesse caso o Brasil ele conseguiu manter o seu território e conseguiu expandi-lo então de uma certa forma você ainda teve uma estabilidade política apesar de todos os problemas melhor entre aspas do que em muitos estados na América Latina a base por exemplo nos setores populares ela foi apesar de todas as dificuldades ela foi mantida sobreviveu ao positivismo por exemplo mas como cito o próprio professor a igreja não estava em declínio o processo de extinção como alguns desejavam mas ela permanecia mas ela estava enfraquecida a população permanecia indo a festividades como acontece até hoje às vezes tem pessoas que não congregam mas no entanto quando tem uma festa na comunidade naquele arraial as pessoas comparecem você também as atividades quanto ao confessionário as famosas atividades referentes ao confessionário também aconteciam então você tinha um processo de enfraquecimento no entanto mas não havia de derrota uma derrota que eu vou dizer assim fatal aquilo que faria com que a igreja deixasse de existir isso nunca aconteceu ok e aí ele começa também a dar alguns pontos perguntando sempre sempre com essa leitura sobre a religião na na América a religião na América Latina a igreja católica apostólica romana na América Latina em a religião do povo ele começa com uma pergunta até que ponto o povo da América Latina era católico estavam os membros dando frutos do espírito ou seja, eles estavam dando um testemunho eles estavam sendo católicos por exemplo e aí ele cita no caso a expressão católicos não praticantes como os católicos brasileiros que em sua maioria eram informais ou seja você tinha uma série de situações em que as pessoas por vezes se declaravam católicas mas é o que se entende hoje por católico não praticante enfim uma coisa muito curiosa mas que isso se talvez seja uma leitura anacrônica mas que é interessante a gente pesquisar com mais com mais dedicação ok? então ele fala quanto a isso e ele menciona também as variações ou seja ele não está o professor ele teve uma preocupação em mostrar que não havia embora tivesse um conflito né alguns interesses não havia aquela coisa quadrada né bem né assim na forma e etc nós estamos falando de uma outra região de um outro continente com diferentes povos diferentes culturas diferentes miscigenações várias miscigenações né então você tinha práticas no caso né quanto aos a a a a sincretismos por exemplo e aí ele faz uma leitura na página 439 que eu irei ler para vocês por favor quanto a uma sociologia religiosa da América Latina então vamos lá por favor 321 ok beleza o que que ele nos fala ele nos fala que ele cita uma sociologia uma sociologia religiosa da América Latina apontaria muitas variações significativas entre as populações indígenas a frequência à missa aos domingos e o recebimento dos sacramentos eram grandes mas irregulares no entanto os índios mostravam grande respeito pelos padres pelos santos e pelas cerimônias religiosas e peregrinações os negros não eram muito católicos embora fossem religiosos da sua maneira enquanto as grandes populações de mulatos do Brasil da Venezuela e do Caribe se revelaram muito indiferentes à religião organizada muito indiferentes ou seja você já tem a perspectiva dos sincretismos aqui a verdadeira base do catolicismo ortodoxo era a população mestiça e nas zonas de colonização mestiça é que se observava a melhor vida plena da igreja as elites por outro lado produziram os católicos negligentes do século XIX que mudaram para o livre pensamento para a maçonaria e ao positivismo era bastante comum porém em muitas dessas famílias a esposa ser religiosa e o marido agnóstico será que tem alguma relação com os dias de hoje você conhece alguém que seja como dizem da igreja e o marido ou a esposa não é da igreja as classes profissionais e acadêmicas da América Latina contemporânea são os herdeiros identificáveis desses setores entre os grupos econômicos o mais provável é que os pequenos proprietários e os colonos fossem mais religiosos do que os fazendeiros e os criadores de gado também parece ter havido diferenças regionais no mapa da religião lugares onde os frequentadores da igreja predominavam outros em que a norma eram os católicos casuais assim Mendoza por exemplo era mais religiosa do que Buenos Aires Lima mais do que Trujillo Popayán mais do que Cartagena Mérida mais do que Yanos Michoacán e Jalisco mais do que o norte do México mas a conformidade exterior não conta toda a história nem penetra no grau de participação quer entre os católicos fervorosos quer entre os aparentemente nominais nem indica a influência de pressões políticas e sociais sobre a crença além disso há uma cronologia de crescimento e renovação entre os católicos no século XIX quando eles reagiram ao avanço da igreja da inércia a reforma e em alguns locais essa foi uma mudança da religiosidade informal para a formal ok? então percebam que nessa concepção embora o professor seja historiador ele também faz essa perspectiva quanto a uma sociologia da religião da religião da igreja católica apostólica romana nas Américas no caso essas perspectivas essas mudanças essas diferenças quanto a atuação da igreja por exemplo na própria Europa ok? que também estava enfrentando um processo de secularização muito intenso ok? beleza? então vamos dar continuidade aqui deixa eu só compartilhar novamente a tela opa está chegando vamos lá ok perfeito aqui no caso com relação às variações ele menciona também outros problemas aqui nós estamos fazendo uma leitura muito política mas ele menciona questões sociais muito muito fortes e que nós estamos e que se faz estão presentes até os dias de hoje por exemplo ele cita no México mas é essencial em El Salvador que a igreja tinha outras preocupações como por exemplo o alcoolismo talvez se você substituir Salvador por Brasil Argentina Paraguai Uruguai não sei comunidades indígenas por exemplo regiões ribeirinhas alta sociedade alta classe alta classe pessoas com uma condição financeira melhor o alcoolismo é muito forte uniões informais também pessoas que casavam mas que não casavam na igreja nem mesmo pessoas que tinham suas uniões às vezes no interior e às vezes não tinham um padre por exemplo não havia alguém para celebrar uma cerimônia mas ali havia uma união então tudo isso se faz muito muito presente não apenas naquela época mas também nos dias de hoje uma questão muito interessante e por isso a ponte com a filosofia por isso a ponte com a sociologia as leituras é com relação ao individualismo a ideia de querer romper uma ideia de romper com o passado sempre observado como retrógrado como algo desnecessário como algo que nos faz mais importante a secularização do século XIX como isso influencia leis morais sociedades estado e educação por exemplo isso vai estar presente inclusive aqui em Roraima certo nós vamos conversar sobre isso principalmente quando o assunto é a missão dos beneditinos aqui no estado de Roraima a maioria da população manteve-se conservadora apesar da influência do positivismo da influência de outras ideias mas a maioria da população principalmente a população mais pobre a população ela se mantém conservadora certo e aqui nós não podemos ter uma leitura também de achar que o que é ser conservador é ser retrógrado por favor fujam dessa leitura de senso comum que ela é muito perigosa tá bom a igreja procurou reagir e procurou ter aliado uma perspectiva houve uma aproximação e uma aliança com os civis conservadores ainda que estes civis fossem críticos a igreja católica mas no entanto eles viam outras preocupações por exemplo no final do século XIX início do século XX você tem o processo de imigração e você tem a migração também a vinda de ideias quanto ao socialismo quanto ao anarco-sindicalismo por exemplo isso vai se fazer muito presente principalmente nas áreas nas áreas urbanas nas áreas nos contextos industriais que estavam em construção estavam surgindo no Brasil por exemplo então uma aliança não para fins religiosos entre aspas mas para evitar que outros ideais como o anarquismo e o socialismo ganhassem força e espaço na sociedade certo mas isso vai mostrar também como que a igreja também teve dificuldades para se adaptar a um novo contexto de América principalmente em relação às migrações ok nós vamos verificar isso já já um exemplo que você teve de conflito foi no México um forte conflito os padres os prelados e o povo parte da estrutura da igreja passou a se espelhar em parte na sociedade secular os bispos e o alto clero provinham das elites lado a lado com os proprietários de terra os funcionários públicos e os comerciantes ou seja a própria a alta cúpula da igreja vamos dizer assim ela era muito próxima das elites e parte dessas elites já era considerada secular já era considerada agnóstica já era considerada crítica à igreja no entanto eles estavam nesse mesmo meio social e agora José e aí o chamado baixo clero a maioria era originária da classe mais pobre do que da rica um exemplo no Peru os estudos teológicos haviam escolas de estudos teológicos no entanto a base era fraca mais influenciada por ideias seculares do que cristãs em outras palavras é como se você estudasse mais filosofia que é importante que é muito importante do que teologia por exemplo o acesso aos livros também era muito difícil as traduções também até hoje você tem dificuldades para encontrar livros escritos por teólogos no período da idade média no período da idade moderna traduzidos para o português imagine isso no século XIX por exemplo livros traduzidos para o espanhol enfim então isso também faz parte se eu não consigo ler se eu não consigo ter acesso a leituras que façam com que eu tenha uma teologia forte como eu poderei combater ideias seculares certo? professores de escola bíblica no México cresceu o número de igrejas e o seminário conciliar a cidade do México foi elevada a Pontificia Universidade são a PUC no caso a Pontificia Universidade Católica por exemplo nós temos no Brasil que surgiram a partir do século XX mas passaram por reformas já no México você teve um processo muito violento quanto a lei a chamada Lei Lerdo a lei chamada Lei da Desamortinação e ela consistia em o que? em abolir as imunidades dos clérigos ordenou que as organizações eclesiásticas que dispusessem as suas propriedades para o Estado seriam agora consideradas propriedades públicas ou propriedades do Estado no caso a Constituição de 1857 proibiu claro de se eleger para o Congresso e permitiu a intervenção do governo no culto ou seja isso mostra como que a parte das elites políticas no caso já estavam visando minando a Igreja Católica no México para que ela não pudesse crescer novamente para que ela não pudesse se expandir ou manter o seu status quo isso de uma certa forma fica mais brando com Porfírio Dias que nós já lemos em outros textos aqui mas apesar da sua ditadura isso é uma coisa muito delicada quando ditadores possuem uma religião e aquele sistema aquela religião naquela concepção naquele momento tem dias de entre aspas de paz no entanto talvez isso não aconteça com outras religiões é uma questão muito delicada muito interessante e o Porfiriato no caso a gente precisa estar muito atento a como que ditadores também possuem religiões e como que elas se comportaram diante de um processo de perseguição totalitarismos e etc ok? depois com calma você pode pesquisar melhor ele menciona que apesar de todos os problemas as igrejas conseguiram manter algumas estruturas como escolas inclusive escolas onde o Estado não se fazia presente igrejas paróquias e uma presença onde o Estado ainda não se fazia atuante principalmente nas áreas rurais um exemplo disso é aqui no Estado de Roraima no Vale do Rio Branco na época do século XIX nós pertenciamos ao Amazonas primeiro como província depois com o golpe da República como Estado nós éramos aqui na região onde você tinha a freguesia de Nossa Senhora do Carmo e nós éramos como se fosse um bairro de um município chamado Moura a distância era grande mas você tinha uma missão religiosa você tinha a presença você teve a presença primeiro dos carmelitas depois durante algum pouco tempo dos caputinos dos franciscanos já no século XX em especial com os beneditinos e atualmente com a chamada missão consolata ok? e tudo isso aconteceu também com os povos indígenas alianças mediações conflitos conflitos com as elites locais certo? e aqui nós temos uma breve leitura que está presente na página 428 a minha segunda leitura já encaminhando para os derradeiros momentos deste texto e aqui é uma leitura com base nas populações indígenas ele cita por exemplo no caso do Peru mas estende também para outras populações indígenas nas Américas e aqui no caso com relação às populações indígenas tradicionalmente no caso dos peruanos os índios peruanos sofreram muito na mão de muitos exploradores entre eles os religiosos cujo comportamento extorsivo muitas vezes foi muito além da cobrança justa de taxas pelos serviços da igreja frequentemente os padres se comportaram mais como predadores do que pastores ainda assim nas rebeliões indígenas do final do século XIX nos Andes centrais e meridionais os chefes da igreja na diocese de Puno e em outras partes defenderam os interesses dos índios ou pelo menos serviram de mediadores entre os rebeldes e o governo rebeldes aqui né a defender da sua concepção os índios reagiram a essas iniciativas e reafirmaram seu apego à religião e respeito a seus ministros evidentemente na pacificação dos índios os padres às vezes serviram mais aos interesses do governo do que aos dos rebeldes e é difícil estabelecer o equilíbrio da ação da igreja na sierra a maioria dos padres das áreas indígenas eram brancos ou mestizos embora muitos falassem Quechua ou Yamara a igreja não estimulou sinceramente as vocações religiosas entre os propósitos entre os próprios índios mas a fedelidade dos índios ao catolicismo tradicional perdurou até mesmo durante os períodos de revolução e não há prova de que a religião tenha sido usada como paliativo ou tenha se tornado um fator inibitório na longa luta dos índios contra os abusos ok? pois vamos lá havia também no caso as preocupações quanto ao surgimento de irmandades para fim de organizar atividades religiosas comunais como culto a santos por isso que você vai sempre verificar em cidades onde a tradição católica é muito forte eventos dedicados a santos em algumas regiões até torneios de futebol torneios esportivos dedicados a santos como uma forma de você manter uma comunidade construir uma comunidade porque a comunidade é o sagrado coração de Jesus por exemplo indígenas e mestiços no caso as relações no Brasil você também tem essa leitura quanto as chamadas irmandades isso está presente na página 429 também principalmente formada por negros e mulatos e a preocupação sempre com o mundo secularizado ele fala que era visível as diferenças entre as classes sociais mas havia um sentimento de unidade social e crença quando o assunto era fé ou seja você tinha diferenças econômicas culturais políticas quando o assunto era fé havia algo que os unia vamos trazer para o futebol você tem o seu time de oração e tem pessoas que possuem ideias totalmente contrárias a sua quando o assunto é político no entanto durante 90 minutos quando o seu time está jogando vocês se unem eles estão ali por uma causa comum depois cada um toma o seu rumo e as críticas continuam a igreja católica foi para além do litoral isso é uma questão muito interessante enquanto que algumas religiões alguns sistemas de crença permaneceram costeiros ou seja próximos da área costeira junto aos oceanos a igreja católica conseguiu adentrar nos sertões do continente americano claro que você não pode ver também uma leitura quadrada quanto a a igreja católica e por isso que você tem um processo de ressignificações interpretações diferentes leituras diferentes o que chama muito 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 mesmo a atenção ok por isso que provavelmente um católico brasileiro seja diferente de um católico peruano provavelmente seja um católico diferente de um venezuelano e por aí vai ok outras religiões também tiveram sincretismos e aqui nós não podemos deixar de destacar outras outras concepções não apenas nas perspectivas da igreja católica apostólica romana mas também religiões de matriz africana por exemplo dentre tantas outras ok como que o nome de uma santa talvez os exemplos sejam Maria Iemanjá Jorge Ogum por exemplo as estratégias inclusive algumas vistas como uma estratégia de resistência a você manter a sua crença e lembrar dos seus antepassados na qual seus antepassados apresentaram a você que você acredita isso se faz presente até os dias de hoje pessoal tudo bem? vamos lá aqui ao fundo é uma foto de Cusco Cusco que foi a capital do Império Inca caso você a conheça um dia por favor visite uma cidade muito querida muito linda também turista turística você vai identificar o número a quantidade de igrejas católicas que estão presentes na região assim como você também tem outras religiões por exemplo e você vai entender a frase que o professor John Lynch fala que a igreja católica foi para além do litoral Cusco está localizado na área da cordilheira dos Andes se você for ver ao fundo você vê que o terreno não é plano ou seja você está na parte da cordilheira então isso é uma coisa muito interessante e que apesar das formações das comunidades apesar das concepções não houve uma nova religião digamos assim você tinha diferenças no chamado catolicismo puro aquele seguido à risca e um catolicismo parcial no entanto isso não fez com que ocorresse uma segregação um grande cisma vamos dizer assim uma separação quanto a uma nova religião católica ok e aí a grande pergunta mas e no caso do Brasil como nós estávamos no caso do Brasil você não teve essa ruptura radical uma vez que com a independência e a constituição de 1824 o imperador Dom Pedro I declarou o catolicismo como religião oficial do império e isso acabou acarretando perseguições a outras religiões no Brasil ele vai mencionar por exemplo que a igreja a independência não afastou a igreja e o estado mas foi herdado digamos assim claro que no futuro você teve a chamada questão religiosa e a expulsão de maçons da igreja isso também representou um enfraquecimento da administração de Dom Pedro II havia também um conflito entre monarquia e Roma mas apoiava a monarquia contra a república e isso foi um regime de exceção na América Latina porque o Brasil foi a única foi a única colônia que se tornou independente e se tornaram um império se tornaram uma monarquia enquanto que as outras se tornaram repúblicas e isso gerava uma certa preocupação um certo debate um certo conflito com as repúblicas na América Latina do Sul principalmente na América do Sul a ascensão dos liberais em 1878 já com influências republicanas já com influências do positivismo e aí você tem o golpe da república e o cisma entre igreja e o estado no caso esse processo de 1890 e 1891 e a concepção da constituição de 1891 e como que ela você não vê mais escrito que a igreja que a religião católica é oficial do Brasil a igreja passa por uma reorganização aqui no caso em 1890 tinha apenas 12 dioceses e já em 1928 tinha 58 dioceses então embora estivesse enfraquecida estava em crescimento você tem também as lutas contra o espiritismo secularismo positivismo lutava pelo retorno da educação religiosa e aí o grande debate que existe até hoje você por favor da educação religiosa nas escolas o que você acha pai o que você acha mãe cabe um debate aqui ok se você for ver alguns textos quanto a críticas ao espiritismo ao secularismo ao positivismo você vai ver os jornais que a igreja produzia e eles publicavam tecendo suas críticas porque viam nisso como uma forma de se afastar de Deus uma forma de se afastar da igreja ok à direita aqui você tem alguns artigos alguns dois estão repetidos não estão repetidos desculpa mas a gente observa a menção a igreja católica apostólica romana na constituição de 1824 ok aqui no caso ele menciona uma coisa muito interessante que isso tem a ver também com o estado de Roraima as escolas católicas para classe média em um país ainda agrário e analfabeto se você for ver os primeiros grupos escolares que surgiram aqui na região um deles o mais antigo é o colégio São José por exemplo que você durante muito tempo esteve sob a administração da igreja católica aqui em Roraima depois a partir da década de 60 ou 70 se não me engano passou a ser administrada pelo estado certo e aí você tem um processo educacionário na área de educação que visava uma reestruturação material e de estudos contra a secularização embora devemos lembrar que parte dessas escolas da igreja possuíam materiais fracos muito fracos não tinha um estudo teológico muito aprofundado que fizesse com que houvesse um embate a altura entre aspas por favor contra a secularização no caso no caso essa concepção também das igrejas das escolas católicas para classe média você tinha aqui em Roraima no caso com a missão dos beneditinos aqui nós temos um pequeno livreto em homenagem à igreja de Nossa Senhora do Carmo que foi uma igreja construída pelos franciscanos que depois como paróquia e depois os beneditinos deram continuidade dando origem à chamada igreja matriz e aqui nós temos uma perspectiva também muito interessante porque os beneditinos quando chegaram em Roraima no final dos anos de 1910 permanecendo aqui até a década de 40 eles apontaram o interesse em construir escolas aqui na região você tinha os grupos escolares um deles é o colégio São José e também escolas para populações indígenas e aqui é uma questão muito interessante porque a ordem dos beneditinos ela veio da Alemanha e é muito interessante porque tem esse debate e o autor John ele é muito feliz na citação que diante da relutância das famílias de classe média em enviar seus filhos para o sacerdócio e tendo em vista consequente escassez de vocações religiosas no Brasil a Santa Sé estimulou as ordens europeias a enviar padres freiras feiras perdão e frades para suprir as casas religiosas ou realizar a obra paroquial isso explica o grande número de padres estrangeiros no Brasil dessa data em diante e aqui nós temos por exemplo um quadro do Dom Pedro Egrá do segundo prelado do Rio Branco nasceu na Alemanha por exemplo e aí auxiliou quem conhece a história dos beneditinos aqui no estado sabe que ele não ele mas seu período aqui como aqui presente auxiliou na construção da sede da Prilazia que hoje funciona como a secretaria da diocese de Roraima o hospital Nossa Senhora de Fátima foi o primeiro hospital construído aqui na região junto a isso também tem a formação do grupo escolar do colégio São José ok e aí você pergunta e a origem dele né da Alemanha porque no Brasil você não tinha uma forte ascendência ou interesse quanto a vocações religiosas no Brasil certo uma questão bem curiosa mas que é verdade ok aqui é interessante também que ele fala no processo a igreja brasileira passou a ser de classe média e europeia estranha a massa do povo cujo catolicismo popular derivado do período colonial era marginalizado pelo catolicismo ortodoxo da reforma da igreja reformada vocês observam isso nos dias de hoje? no entanto essa leitura pode estar equivocada afinal o primeiro movimento de reforma não se dirigiu apenas à classe média em Roraima houve a briga entre as ordens e as elites locais por exemplo tanto é que houve um momento em que os beneditinos foram expulsos de boa vista indo para o interior os novos padres não ficaram apenas nas cidades fundando missões paróquias em áreas do interior alguns se reuniam na casa paroquial e realizavam viagens pelas comunidades a educação primária ministrada frequentemente por freiras também atingia um grupo social mais amplo do que a classe média local esses desdobramentos eram comuns na Europa pois já tinham experiências com os rurais ou seja isso não foi uma novidade vamos dizer assim claro que tem diferenças culturais sociológicas logísticas mas já havia um costume digamos assim além disso façamos uma ponte com as aulas anteriores sobre os processos de imigração e urbanização que estavam ocorrendo ou estavam perdão ocorrendo na América Latina aqui nós temos uma imagem disponibilizada o acervo do patrimônio histórico de Roraima onde você tem um grupo escolar de São José um dos mais antigos aqui em Roraima e junto com esse contexto de crise de problemáticas e tudo mais nós temos os chamados messianistas sempre como destaque principalmente na região onde hoje é conhecida pela região nordeste do Brasil com Antônio Conselheiro e o Arraial de Canudos e em Juazeiro no Ceará com o Padre Cícero claro que dizem que comenta-se que nunca fale mal de Padre Cícero há muitos devotos dele mas há um grande debate quanto à ação política do Padre Cícero e que o próprio autor de Onísio ele fala que por vezes em alguns momentos os padres enfim bispos enfim deixavam de agir por interesses religiosos e passavam a agir por interesses políticos certo então as leituras quanto ao a leitura do Padre Cícero ser visto como um caudilho ou aliado a caudilho isso é muito intensa também muito polêmica ok e aí você inclusive está lidando com uma situação que envolve a fé de algumas pessoas e o assunto sobre fé é uma outra leitura certo pois em Hebreus a palavra das escrituras você pode ler em Hebreus 11 sobre o que é fé na perspectiva cristã e no caso do Arraial de Canudo diante de toda aquela crise você tinha alguém que visava a combater a miserabilidade era um monarquista ele criticava a república a república o governo central já observava aquilo como algo como um processo que poderia desencadear um enfraquecimento da presença do estado que já era fraco que já era muito fraco na região do nordeste principalmente no sertão e o combate aos caudilhos no caso e como que isso preocupavam também as elites aristocráticas da região e aí você tem o ataque a Canudos foram quatro expedições necessárias foram necessárias quatro expedições para destruir Canudos para vocês terem ideia e o maior relato de todos está no romance Os Sertões escrito por Euclides da Cunha ok? na página Educação Controversa Entre Estado e Igreja você tem o positivismo e aqui é uma questão muito curiosa porque chegou na América Latina quando já estava em declínio na Europa foi apresentado como uma alternativa para a religião e o positivismo era muito crítico a religião embora você tem a concepção do positivismo como religião um exemplo no México quando o Gabi do Barreira tentou colocar no currículo escolar uma hierarquia das ciências retirando o ensino religioso e dando uma perspectiva dando ênfase ao positivismo aqui nós temos uma fotografia muito interessante que reflete muito sobre isso e esse conflito que havia por exemplo na região aqui entre elites entre positivistas e as ordens religiosas no caso na educação aos indígenas tudo isso é um processo de leitura de colonização tá pessoal a fazenda nacional São Marcos muito famosa aqui na região no Rio Branco com um grupo de alunos na escola indígena e nas extremidades professoras de letras e prendas no caso e aí você vê aqui a bandeira do Brasil com ordem e progresso e esse registro foi realizado pela SPI no caso o SPI o sistema de serviço de proteção ao índio era extremamente positivista no caso muito positivista que tinha como interesse também esse combate contra a presença da igreja na região porque temia-se pela cooptação dos indígenas para fins religiosos no caso e os positivistas por outro lado desejam acatá-los no caso ou coopta-los para uma perspectiva positivista para que a presença do Estado também se fizesse mais presente nós devemos lembrar que o Estado brasileiro era altamente positivista o republicanismo basta ver no lema ordem e progresso amor, ordem e progresso que são os lemas do positivismo certo? com base na questão da secularização você tem a educação pública e aí claro obviamente vamos discutir os benefícios e as críticas surgimento de universidades católicas versus universidades estatais e aí perda das partes das elites lembrando que o autor ele sempre destaca isso uma preocupação da igreja em perder elites pessoas da elite ou seja pessoas essas que no futuro iriam alcançar status em uma perspectiva política em uma esfera econômica e como que isso no futuro já imediatamente representaria por exemplo uma perda da influência da igreja nas elites de um Estado por exemplo de uma cidade enfim e aí ele aponta entre 1886 e 1930 se consolidou a posição no Estado e deu uma lição objetiva em matéria de manutenção e exercício de poder quanto a secularização do ensino já nos derradeiros momentos ele fala da preocupação com os protestantes e o positivismo que nós já falamos a rodo aqui e as reações do catolicismo e aí para entender melhor também sobre a presença dos protestantes é necessário fazer um retorno ao século XVI com a chamada primeira confissão de fé das Américas a confissão de fé da Guanabara certo em que você tem ali a vinda de hugnotes de franceses para a região da Guanabara que futuramente seriam mortos e aí você já tem os primeiros conflitos entre protestantes e católicos nas Américas certo também por isso a chamada primeira confissão de fé muito usada hoje até hoje tanto para estudos como também para para a defesa da fé cristã e uma defesa da fé reformada tem um filme muito interessante que depois no futuro eu vou compartilhar você pode ler na descrição chamado Terra Brasilis em que ele relata justamente a presença dos reformados franceses no caso aqui na América em especial na região da Guanabara onde hoje é o estado do Rio de Janeiro tendo como destaque o Villegagnon ok os primeiros eram diplomatas no caso já no século XIX os primeiros protestantes quem eram eles? eram pessoas de elites também os primeiros eram diplomatas comerciantes residentes estrangeiros alguns deles também eram maçons certo também tem esse grande debate entre a pessoa ser religiosa líder de uma determinada denominação mas aumentando ser maçons algumas igrejas hoje não aceitam maçons por exemplo se estabeleceram principalmente na área costeira nas capitais e também nos portos as primeiras congregações que chegam são as anglicanas metodistas e presbiterianas tem uma proximidade com imigrantes porque eles também eram imigrantes ou seja há uma proximidade e há um surgimento também das primeiras sociedades bíblicas e posteriormente você tem a chegada de outros grupos como os adventistas o exército da salvação você tem ainda que no Brasil pelo menos você tivesse a religião católica como oficial do império e isso tivesse provocado um certo uma perseguição a outras religiões inclusive aos judeus por exemplo e religiões de matriz africana por exemplo havia uma certa tolerância alguns debatem sobre o fato de Dom Pedro talvez ser maçom e alguns desses líderes por exemplo serem maçons então o fato de alguns serem diplomatas comerciantes residentes estrangeiros e possuírem uma influência nas elites então havia uma chamada vista grossa ok mas por entanto para os católicos mais radicais isso era visto como uma forma de secularização ou seja estavam se desviando estavam havendo uma influência muito forte já nesse contexto e a igreja temia perder esse espaço ok perder fiéis também e aí tem uma questão muito interessante como reagiram ao positivismo aqui na página no nosso no nosso aula você vai no nosso slide você vai ver que a a direita você tem a primeira a primeira e a outra eu acho que a última igreja positivista no mundo né que está localizada no Rio de Janeiro e a esquerda você tem o Jackson de Figueiredo que escrevia para uma revista chamada A Ordem uma revista católica né tecendo várias críticas contra o positivismo né no caso e novamente uma aliança com os conservadores essas eram as estratégias que a igreja adotava por exemplo aqui né um exemplo da revista A Ordem uma revista dos intelectuais católicos e a direita você tem uma que é que é que está digitalizada em Portugal em Lisboa no caso né ou seja não era uma revista apenas aqui no Brasil e imediatamente na capa eles já apontavam uma revista anti-moderna anti-liberal anti-democrática anti-bolchevista anti-burguesa que talvez no caso anti-democrática fosse por serem monarquistas enfim é uma coisa muito interessante não tinha prestado atenção aqui contra-revolucionária católica apostólica romana monárquica por isso anti-democrática no sentido do republicanismo intolerante intransigente insolidária com escritores e jornalistas de quaisquer professores das letras das artes e da imprensa é é uma grande e você percebe que isso não é um movimento apenas no Brasil por favor nós estamos falando de um contexto principalmente aqui no caso América e Europa ok a igreja e o estado numa era secular e o triunfo do estado secular então as perguntas no caso de que maneira podemos explicar as amplas variações das relações entre a igreja e o estado nos diversos países da América Latina histórias e tradições nacionais diferentes e as experiências contrastantes da construção do estado no século XIX os governos e os caudilhos e essas alianças também e também proximidades aqui no caso aí vale um grande exemplo no caso que é o padre Cícero como que a igreja se comportava nesse cenário de proximidade com elites com aristocracias e etc onde a igreja era rica a oposição era maior ou seja onde a igreja tinha mais capital tinha mais recursos tinha mais membros a igreja era uma a inimizade o tornar a igreja católica era um objetivo onde a igreja era mais pobre havia pouca pressão não havia um interesse ou não se via ali uma ameaça então também ocorriam suas prioridades geralmente a igreja era mais pobre claro em áreas rurais aqui já adentrando nos verdadeiros momentos religião a reforma e a revolução ou seja um contexto da imigração em massa os investimentos estrangeiros do comércio internacional na região ou seja as mudanças sociais a igreja precisava entender esse contexto como a igreja deveria se portar nesse contexto em que você tem um processo de novos encontros culturais novas perspectivas etc não se pode mais pensar o século XIX visando olhando para trás pensando que seria semelhante ao século XVIII ao século XVII ao século XVI não e aí no caso as perguntas de que modo a igreja poder estabelecer contato com as massas isoladas e empobrecidas que enchiam os subúrbios da classe trabalhadora e as favelas porque você não tinha um grande projeto de urbanização que todos fossem contemplados de uma forma a morarem de uma forma segura e digna então você começa a ter o crescimento das periferias e posteriormente infelizmente das favelas a dificuldade para chegar a nova classe trabalhadora semi-industrial e semi-pagã no entanto a igreja não foi a única que não conseguiu ganhar a classe trabalhadora já parte dessa classe influenciada pelas leituras da internacional da internacional socialista os ideais do anarco-sindicalismo por exemplo e etc o socialismo também exerceu um impacto limitado e não conseguiu tornar-se um movimento de massa junto com o anarco-sindicalismo a restauração da filosofia tomisse aqui na perspectiva das escolas teológicas de Tomás de Aquino nos seminários e os colégios católicos foi impulsionada pelas primeiras encíclicas do Papa Leão XIII e a sua preocupação quanto às ações que estavam acontecendo diante da igreja por isso que ele escreveu essa obra o Herum Novarum lá tinha aquela carta encíclica de sua santidade o Papa Leão XIII sobre a condição dos operários em que ele vai tecer uma série de críticas e preocupações contra o avanço do materialismo histórico do positivismo da maçonaria por exemplo dentre outros grupos como que isso já estava afetando a igreja então isso traz um novo gás isso traz uma nova uma defesa da fé católica diante do que estava acontecendo e nas considerações finais lerei a vocês lerei para vocês a igreja em 1930 entre a tradição e a modernidade os anos 1870 e 1930 foram decisivos para a igreja na América Latina a época em que ela conquistou sua independência estabelecida de fato e distinta da união nominal com Roma e realizou a sua própria modernização a época na verdade em que ela se tornou a igreja institucionalizada e triunfalista que muitos contemporâneos rejeitaram e os católicos futuros desdenharam seria inapropriado comparar o progresso da igreja em 1870 e 1930 estritamente com as das instituições seculares da época e não seria histórico aplicar-lhe os critérios religiosos e sociais das décadas mais recentes a igreja como outras instituições tem de ser julgada no contexto da época e de acordo com a sua própria natureza e propósito as definições desse tipo podem variar para o bispo Bossuet a igreja é o Cristo estendido no tempo e no espaço no catecismo da doutrina cristã os latino-americanos aprenderam que a igreja era a união de todos os fiéis sob a única cabeça que é Cristo para os agnósticos a igreja era uma coleção de mitos privilégios edifícios e dinheiro que em vez de purgados do poder poderiam servir a uma função ética na sociedade mas como pode o historiador estabelecer normas externas para julgar o progresso da igreja estimar sua missão avaliar sua influência na sociedade pode-se medir a frequência a igreja e descrever as mudanças na organização social na organização e na ação social na ação social na ação social mas tais indicadores dão apenas uma aproximação julgada por esses padrões a igreja sofreu algum declínio nos anos em torno de 1900 perdeu um grande número de adeptos primeiramente entre a elite e depois entre a classe trabalhador urbano quando eles se voltaram para o secularismo ou para a indiferença o catolicismo rural foi mais tenaz embora talvez tenha sido servido menos assiduamente pela igreja que era pobre nas áreas afastadas das cidades além disso muitos latinos americanos não só eram indiferentes à religião como também com a certeza com certeza a odiavam e tentaram destruí-la uma experiência deselentadora para a igreja os católicos tradicionais consideravam responsáveis por essas adversidades da retirada de apoio e recursos do estado e sem saber se eram vencedores ou vítimas do estado secular nem sempre tiraram vantagens das oportunidades de inovação religiosa que isto lhe proporcionou a igreja ainda não havia gerado os recursos internos que lhe dariam condições de competir com outras filosofias numa sociedade pluralista de apelar não ao poder mas à consciência é possível que os católicos tenham aceito a tolerância religiosa como um mal menor ou uma adaptação oportunista ao mundo moderno mas não como uma doutrina ou um princípio assim a igreja na América Latina havia se adaptado à mudança no início do século XIX em uma igreja colonial dependente de uma metrópole Espanha ou Portugal um século mais tarde era realmente independente compatível com o estado nação embora parte da igreja universal continuava a preencher uma função básica de uma igreja aproximar as pessoas de Deus e mantinha intactas a doutrina cristã e a prática religiosa para a transmissão às gerações futuras alguém que perguntasse Deus onde estás o cardeal Leme tinha a resposta confiante além disso a aliança transigente entre o altar e o trono entre a igreja e o estado havia acabado para sempre graças menos aos católicos do que aos liberais mas de qualquer modo deixando a igreja livre para o futuro pois ela aprendeu que havia menos a temer de Nero do que de Constantino essa nova independência teve várias implicações capacitou a igreja a falar com mais clareza aos pobres e oprimidos ponto aguçou a divisão entre os religiosos e secularistas à medida que os católicos tiveram de escolher ser católicos e a igreja de competir com outras crenças ao mesmo tempo a igreja expandiu-se materialmente aumentando sua própria renda e fortalecendo suas próprias instituições essas instituições ou estruturas como vieram a ser chamadas tornaram-se um motivo de escândalo para os teólogos posteriores e que as condenaram como impedimentos à verdadeira religião mas que também se esqueceram muito depressa talvez de que a igreja era tão humana quanto divina e precisava de instituições do mesmo modo que a sociedade precisava em 1930 as instituições estavam nos seus lugares os bispos em seus dioceses os padres nos altares os fiéis em oração mas havia muitos do lado de fora que nunca entrariam e muitos que só retornariam para morrer a pergunta continua relevante e a resposta ainda incerta até que ponto a igreja até que ponto a América Latina era católica um abraço para vocês pessoal paz tudo de bom Deus os abençoe e até a próxima obrigado por tudo a próxima a próxima Obrigado.